Quarta-feira é dia de vlog no Território Nerd e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre Vingadores 2, A Era de Ultron. O filme já saiu aí há duas semanas, mas ainda tá repercutindo pra caramba. Eu quero comentar mais ainda sobre a reação da galera em relação a esse filme, que eu tô achando uma coisa meio bizarra. Nem muito por conta da enxurrada de merda que eu recebi nos comentários do meu review, o que já era até de certa forma esperado. Mas a repercussão da galera de uma forma geral, assim. E essa semana eu li que o Joss Whedon, o diretor do filme, abandonou o Twitter porque ele não estava mais aguentando a quantidade de mensagens de ódio que ele tava recebendo. Cara, olha a loucura. Ou seja, um cara que fica postando notícia, fotos dos bastidores, coisas da produção, ele teve que sair do Twitter. Um puta artista teve que sair do Twitter porque um bando de galera ficava mandando mensagem falando que ele era um imbecil, que ele queria matar ele, que queria dar porrada nele, que sentia ódio por ele. Gente, eu não consigo entender um negócio desse. Como é que o cara vai ver um filme e aí o filme não é do gosto dele e cara, eu vou mandar uma mensagem pro diretor falando que, sei lá, ele é o filho do Hitler. Cara, que bizarro é isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu queria saber quando que ser nerd deu lugar à falta de respeito entre as pessoas. É um bando de galera que simplesmente, se você fala que gostou do filme, você é um babaca porque o filme é uma merda. Se você falar que o filme é uma merda, fala que você é babaca porque o filme é foda. Então, assim, é um bando de extremismos, assim, que eu vou te falar bem a verdade. Ao receber uma porrada de comentário escroto no meu vídeo, eu fiquei um pouco chateado, mas nem por conta do que tava do ataque a mim, porque, sinceramente, eu caguei e eu não vou me importar com que um sujeito que nunca me viu e mal sabe quem eu sou, tá falando. Fala sério, né? Mas mais porque, poxa vida, se você viveu nos anos 90 ou 80 ou 70 e lia esses quadrinhos e consumiu esse tipo de coisa, ou simplesmente há 10 anos atrás, né, alguns anos atrás, 10 anos atrás, e você imaginar que hoje em dia a gente teria esses puta blockbusters com um puta orçamento pra fazer feito especial pra caramba, um puta mega filme gigantesco, cara, com esses heróis, se você pegar um cara que lia quadrinho naquela época e falar, olha, você vai ter um filme dos Vingadores e vai ter o Ultron e vai ter o Visão, tipo, vai ter o filme do Pantera Negra, sabe? É uma coisa que era impensável. E aí, a gente tem esses baita filmes agora e a galera simplesmente não sabe lidar com isso, sabe? Fica num fanatismo que estraga qualquer experiência do negócio, entendeu? Então, você... eu vi casos bizarros até no meu vídeo, onde um cara chegava e... Nossa, porque eu gravei com a camisa do Super-Homem, eu gravei de propósito, porque eu sabia que ia gerar uma reação nesse tipo de galera. E o pessoal, todo mundo caiu na... mordeu a isca, né? Nossa, eu não vou ver esse cara, é um hater porque ele tá falando de Vingadores com a camisa do Super-Homem e da DC. E ao mesmo tempo eu recebi um e-mail, um comentário no meu vídeo que eu falei do Man of Steel, e o pessoal, nossa, mas você é um hater porque você é um marvete. Tipo, ao mesmo tempo, assim, no mesmo momento que eu recebi os dois comentários, olha a loucura que fica às pessoas. É quase aquele fanatismo do cara que vai pro estádio de futebol dar porrada em torcida adversária, que pra mim é o suprassumo do animal, assim, sabe? Que a pessoa que vira um animal irracional, igual um cachorro que ataca e reage e não pensa. Simplesmente não pensa dois passos à frente, não raciocina. Então, eu vejo que muitas reações na internet relacionadas à cultura pop encontram o mesmo tipo de reação, sabe? Onde as pessoas simplesmente... Ah, meu Deus, você não gostou do mesmo filme que eu, você não teve a mesma opinião que eu. Olha a bizarrice disso. E eu queria saber desde quando a Marvel se tornou esse Midas, onde tudo que ela toca transforma em ouro e que ela é foda e que ela é perfeita. Olha, não tem perfeição. A Marvel não é inexpugnável e ninguém é, cara. Se teve uma atitude bizarra, se fez uma coisa que não é tão bacana, a gente tem que falar, a gente tem que reagir, a gente tem que comentar. Eu recebi um comentário, que esse pra mim foi um dos mais ridículos, assim, que o cara, nossa, mas você não pode falar mal desses filmes, pô, nerd, filme de herói, porque, pô, isso vai afastar a bilheteria, o pessoal não vai ver o filme e tal. Tipo assim, você não pode falar, não, não fala, deixa a galera ir lá dar dinheiro pra Marvel. Gente, a Marvel, como a Warner com a DC, como a Sony do Homem-Aranha, eles não são ONGs, tá? São empresas que visam o lucro, que visam o seu dinheiro. Então para de ser trouxa, de ficar batendo palma pra qualquer merda que você tá vendo, porque, ah, é a Marvel. Tipo, não faz, é ridículo esse tipo de atitude. Eu entendo que, porra, a gente tava numa mega expectativa de que, porra, cara, a gente queria, a gente quer que o filme seja bom. Eu passo por isso, tô na sessão de cinema ali, eu quero que o filme seja bom, porque eu tô querendo aquilo há muito tempo. Mas, cara, se não é bom, se não te agradou, seja honesto consigo mesmo. E não me agradou, não deu certo, não foi dessa vez. E era muito o que eu falei no meu vídeo. Tem muita gente, nossa, mas esse cara falando mal, não sei o que, sendo que, até no meu review, eu nem fiquei puto com os Vingadores, eu me diverti no cinema, só que acontece, né? E a gente tem que ser sincero em relação a isso. O próprio filme, o próximo filme do Star Wars aí também, se for uma merda, cara, eu venho aqui e vou falar. Gente, uma merda, desculpa, cara, não gostei. O Man of Steel, que também foi outro filme que rendeu pra caramba de comentário ruim, que foi um filme também que eu não gostei, cara, era um filme que eu já tava achando que... eu tava dando como certo de que eu fosse gostar, tanto que eu tava achando bacana os trailers e ouvindo a trilha sonora antes do filme. Mas acontece, entendeu? Eu acho que a Marvel, ela não acertou com o Vingadores 2 agora. Se ela não acertar com o Homem-Formiga, eu vou ver que, cara, não acertou, entendeu? Se ela não acertar com Guerra Civil, não acertou. Paciência, entendeu? A Marvel, acredito que ela fez muito... Ela errou nos Vingadores 2 assim como ela errou no Homem de Ferro 2, que é... Ela... tudo bem, ela tem aqueles filmes, tem aquela franquia, tem um... O filme faz parte de uma coisa maior, tranquilo isso, mas ela não trata... ela não cuida desse filme aqui, ó. Você tá pagando para ver isso aqui. Isso aqui tem que tá bom, entendeu? Não interessa que vai ter Vingadores 3, Vingadores 4, Guerra Civil. Não interessa. Você tá pagando para ver Vingadores 2, Vingadores 2 tem que ser um filme bacana. Entendeu? Então, eu acho muito o erro que a Sony cometeu com a série espetacular Homem-Aranha, que ela tava tão preocupada, tão ansiosa, tão afoita de fazer franquia, que começou a fazer um filme que ela não se preocupou em contar um filme bom, contar uma história bacana, e simplesmente destacar um monte de coisa que era... que vai funcionar num filme maior. Tipo assim, gente, você tá pagando para aquela sessão de cinema. Você... é... O cara só quer saber que você pague para assistir mais filmes, mais filmes, sem te entregar, de fato, uma história. Sem te entregar pelo que você tá pagando. Basicamente isso. E eu também lembro, eu falei muito mal desse filme, e o pessoal falou, não, você é um retardado, idiota, você não entendeu porra nenhuma. E aí você viu a Sony abrindo mão, rebutando o Homem-Aranha, dividindo os direitos com a Marvel, numa clara declaração de que, tipo, gente, a gente errou, a gente não acertou, não deu certo. Pedir conselho para a Marvel. Então, cara, se esses próprios estúdios mudam de lado, se essa galera, cara, rever os conceitos, tenta de novo, rebuta, cara, por que você vai ficar brigando com os outros por conta disso? Sincero, o que você tá ganhando com isso? É igual o cara, mais uma vez, que briga lá no estádio de futebol, enquanto o jogador tá lá, cara, tranquilão, ganhando o salário dele, depois ele muda de time, e, cara, a vida que segue. Então, o meu recado aqui, até por conta dessa notícia que eu vi do Joss Whedon também, dele ter saído do Twitter e tal, aquela coisa toda, é, cara, se você tá aí do outro lado e você faz parte dessa banda podre, de você vai lá e coloca comentário de ódiozinho, eu vi comentário, não só comentário de meus vídeos, como comentário de vídeos de outras pessoas, como várias, como a opinião geral que eu tô vendo na internet, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui. Se você faz parte dessa galera, cara, para, repensa o que você tá fazendo e muda de atitude, cara, porque isso não leva a nada, esses filmes são pra gente se divertir, é filme nerd, cara, pra gente ter aquele tipo de discussão, igual tem no Big Bang Theory, sabe, aquela discussão mega nerd, a gente vai analisar vários pontinhos do filme, quando a gente conversa com os nossos amigos, é a mesma coisa, então tem um canal no YouTube que tá fazendo isso, ou tem um cara na internet que tá falando isso, cara, vamos bater pá, vamos discutir, se o cara gostou do filme, beleza, se não gostou, beleza também, entendeu? E esse negócio de Marvel, DC, ah não, você quer... Cara, para com essa porra, cara, vira quase um Flamengo e Vasco, sabe, mais uma vez fazendo analogia com o futebol, Android e Apple, PS4 e Xbox One, o pessoal quer polarizar as coisas e não tem necessidade disso, eu particularmente, não fiquei tão satisfeito com Man of Steel, eu acho que é um filme que tem muitos problemas, mas eu quero que o Batman Super Homem seja um filme ruim, óbvio que não, eu quero que seja um filme foda, eu quero que minha cabeça exploda, se o Batman Super Homem for um filme foda, vai fazer o Man of Steel ser um filme foda? Não! Então, tipo, cada coisa é uma coisa, entendeu? Eu detestei o Espetacular Homem-Aranha 1 e eu fui no cinema ver o Espetacular Homem-Aranha 2, então, gente, relaxa, porque tá tendo uma hipersensibilidade, parece que se você falar, você gostou aí do filme, se eu falar que eu não gostei, parece que eu estou xingando a sua mãe, acho que se eu xingar a tua mãe, você não vai ter uma reação tão agressiva quanto você tem falando de um filme, certo? Então, se você tem essa atitude, repensa, cara. E olha só, convite pra vocês, eu fiz um podcast, o Nerd Station, lá no territorionerd.com.br, falando sobre os Vingadores, fazendo um veredito, se o filme decepcionou ou não. Eu e meus amigos, a gente bateu um papo, ou melhor, com spoilers, falando sobre todos os momentos do filme, coisas que nós gostamos, coisas que nós não gostamos, e demos um veredito final. E aí? Foi bom? Decepcionou? Pra cada um, opinião pessoal, decepcionou pra mim? Não decepcionou? Então, eu te convido a ouvir, o link tá aqui na descrição, vai lá, e também me siga nas redes sociais, cara, no Facebook, Twitter, no Instagram, Snapchat, a porra toda, os links também estão todos na descrição, e se inscreve no canal, se você não tá inscrito, para não perder um próximo vídeo, aqui no Território Nerd, e a gente se vê, num próximo vídeo, então, até lá, tchau!